Isso é Tom em Vaqueiro, hein? É show papai! Agora meu patrão, J.M. Fumaça, Tom em Vaqueiro! A vaquejada começou e o paredão tocando As vinhas tudo minhas olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O tour é grande, não importa, a gente chama na canhota Com o churraba a mão em torta, adivinha quem ganhou? O novinha me escuta, sai logo desse pensado Mota aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor E monta logo, vai, e monta logo, vai Vaquecane rebolando num galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Vaquecane rebolando num galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Vaquecane rebolando num galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Vaquecane rebolando num galope do papai A vaquejada começou e o paredão tocando As meninas tudo me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca pra escolher quem vai pegar O touro é grande não importa a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta adivinha quem ganhou O novinha me escuta sai logo desse pensado Mota aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor E monta logo vai, e monta logo vai Vaquejando e rebolando num galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai Vaquejando e rebolando num galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai Vaquejando e rebolando num galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai Vaquejando e rebolando num galope do papai Vai, 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 chama na bota É show papai Um alôzão aí pra toda a galera que faz parte da banda Filipe Sanz, é nóis Respeita esse meu jeito acanhado e matuto Na cama carioso, na pista sombra Vai, 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 eita porrosa Eita porrosa Vai, 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 eita porrosa Gosto da bem imprensiva, queiro já rodou o Brasil inteiro correndo gado Volta até ter ganho dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Pote do cuscos com leite da água, do pote do peixe do açude Não vejo esse busco aleijado, essa calça rasgada que nada me ilude Meu português tudo errado, não sei se incomoda o jeito de eu falar Vem ver de cima é horrível, pra onde é tudo onde mais original Volta, esquece a cidade, vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, respeita o meu jeito, eu não mudo por nada Eu não mudo por nada Respeita esse meu jeito, acanhado e matuto Mas eu sei, eu não Na cama carinhoso, na pista sombra Eu não mudo por nada Respeita esse meu jeito, acanhado e matuto Mas eu sei, eu não Na cama carinhoso, na pista sombra Um alô aí pra galera curtindo nosso show A galera da banda Felipe Santos Se embora Vai, 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 vai com o baqueiro Gosto olha bem pra esse baqueiro, já rodou o Brasil inteiro correndo galo Volta até ter ganho dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Gosto do cusco, os com leite, da água, do pote, do peixe, do açude Não vejo essa cruz calejada, essa causa rasgada, que nada me ilude Meu português tudo errado, não sei se incomoda o jeito de eu falar Em vez de cima é em ribo, pra onde é tudo onde mais original Volta, esquece a cidade, vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, respeito o meu jeito, eu não mudo por nada Respeito esse meu jeito, acanhado e matuto Mas eu sei, eu não Na cama carinhoso, na pista sombra Respeito esse meu jeito, acanhado e matuto Mas eu sei, eu não Na cama carinhoso, na pista sombra Na pista sombra Vai, 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 vai com o vaqueiro Simbora meu parceiro, J.M. Iluminação e Túlio Produtor Vai, chama, eita, eita, é show papai É show papai, tô em vaqueiro, hein Vai, vai, eita, porrozão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, a chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, a chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Respeito o meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Respeito o meu povo que veio da roça Vai, vai, Betão e Vaqueiro, eita forrosa Vem, vem, Betão e Vaqueiro Bem-vindo, vem, que a vontade aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, mas chama na pressão Se tem forró de verdade, a mente som do paredão Bem-vindo, fique a vontade aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, mas chama na pressão Se tem forró de verdade, a mente som do paredão A galera do interior é foda Respeito o meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Respeito o meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Respeito o meu povo que veio da roça A galera do interior é foda, respeito o meu povo que veio da roça Eita! Eita o imbaqueiro Vai, vai, eita o imbaqueiro Eita o porrozão Isso é o imbaqueiro, hein? É show papai Eita o imbaqueiro Vai, vai, vai no porrozinho Vai, vai no porrozinho Um abraço pra você, meu irmão, filho do Santos É nóis, parceiro Vão imbaqueiro, hein? Calça apertada, bota longa A camisa é da radade Do chapéu americano Meu cavalo é manga larga Caminhonete é machada O som ligado no mundo Olha, nós é que lindo Essa é a moda dos calhados Que gosta de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece, sou casado Se você se apaixonar Se você se apaixonar Vou gritar, já vou brigar É que nós é vaqueira Pegada é envolvente O peixe é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é vaqueira Pegada é envolvente Ela não se apaixonar Ela é doido É doido É doido Capel americano, meu cavalo é manga larga Caminhonete rebaixada, o som ligado num doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos talhados que gosta de uma folia Cavalgada e forró, até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia, não esquece Sou casado, se você se apaixonar Vou gritar, já vou brigar É que nós é vaqueira, pega nem envolvente O pijama é gostoso, o sistema é diferente É que nós é vaqueira, pega nem envolvente Se ela não se apaixona, ela não é doente É que nós é vaqueira, pega nem envolvente A pegada aqui é diferente, hein? Aqui é tu em vaqueiro O vaqueiro pipocado nas vaqueiadas Simbora É show papai Tô em vaqueiro, hein? Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu jeitinho é princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamar do meu bem Eu conto minha voguejada Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Cantar pra você, meu bem Ela lutou no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro Sou vaqueiro e vou também Eu sou vaqueiro e vou também Vai, 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 vai com o vaqueiro É show papai É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamar do meu bem Eu conto minha voguejada Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Cantar pra você, meu bem Ela lutou no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro Sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro Sou vaqueiro e vou também Vou Mais! Mais! Vem! 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 É tur principio É show papai Show papai Show papai Tu fala que não liga O que o povo diz, tu fala que não liga O que o povo diz, ei, meu chifre tá criando é raiz Ei, meu chifre tá criando é raiz Ei, meu chifre tá criando é raiz Bora meu amigo, alaése-se o povo Vai, vai, vai com o invasquito É o alaése-se do profete E diz que não é casal no Pela, diz que é casal raiz Mas o que tu não sabe é que a história é contradiz E vive de estado, mostrando com o namorado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganada Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganada Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganada Tu fala que não liga, o que o povo diz Tu fala que não liga, o que o povo diz Ei, meu chifre tá criando é raiz 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 É show papai Ei, meu chifre tá criando é raiz Ei, meu chifre tá criando é raiz Cuidado, 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 você pode tá sendo enganada Cuidado, 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 você pode tá sendo enganada Tu fala que não liga, o que o povo diz Tu fala que não liga, o que o povo diz Ei, o chifre tá criando é raiz Ei, o chifre tá criando é raiz Ei, o chifre tá criando é raiz Vai, vai, vai com o embasco Ei, o chifre tá criando é raiz Eu adoro Eita porra! 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 Eita porra!